O perfil está de volta conversando hoje com a pesquisadora e cravista Rosana Anzelotti. Rosana, no bloco anterior nós falávamos sobre o Música Brasilis e no seu Instagram, por exemplo, tem uma foto sua com o Nelson Sargento. E também no Música Brasilis, no portal, você traz referências de diversos artistas considerados mais populares, como a Dona Irã Barbosa, Ari Barroso, Mestres do Samba, enfim. Como é que acontece essa mistura do clássico com o popular? O que isso traz de positivo para a nossa cultura brasileira? Esse é um traço muito característico da nossa cultura, Natália, e também da nossa música, principalmente. Por isso é que no portal Música Brasilis não tem essa distinção. O recorte é música escrita, música que precisa de papel e caneta para se notar, para se registrar. Que é o caso do Nelson Sargento, que é o caso do Baden Powell, né? Esse Lundu que eu toquei, por exemplo, tem um gosto mais popular, que foi apropriado pelo Ernesto Nazaré, que era mais popular, mas também escrevia a sua música. Então, é muito difícil estabelecer essa fronteira, no caso da nossa música, e é muito saudável que essa mistura aconteça de forma tão natural. Então, ao longo de todos os séculos, principalmente do século XIX para cá, houve essa mistura, os compositores começaram a olhar o que acontecia nas ruas e se aproveitar de temas populares para suas obras cultas, suas obras clássicas. O Grande Vila Luz foi um exemplo disso. Ele se inspirava muito no Chorinho e queria frequentar as Rodas de Choro para se nutrir daquela linguagem que ele depois transportou para os Choros, que são uma peça fundamental da sua obra. Então, eu acho que é uma característica muito positiva e que enriquece a nossa música, assim como a mistura das raças enriquece o nosso povo. Eu acho que nós temos essa sorte de termos tantas influências que sempre foram tão bem misturadas aqui nesse caldeirão brasileiro e que geram uma cultura tão pujante. E a música é um exemplo disso. Então, fico muito feliz também por prestar serviço aos grandes compositores populares que também precisam ter sua obra mais reconhecida. E 2022 é o ano em que se comemora o bicentenário da independência do Brasil. E eu queria que você contasse para a gente como foi esse trabalho de pesquisa para o projeto da independência. Isso foi uma grande alegria nós termos tido no ano passado um apoio do Instituto Camões do Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro para preparar as festividades desse ano através do resgate de toda a obra conhecida de Dom Pedro I. Então, nós pudemos, através desse apoio, contratar pesquisadores em Portugal grandes pesquisadores da Universidade Nova de Lisboa principalmente David Kramer, que é um professor especializado nos repertórios desse período ele foi buscar composições de Dom Pedro na Ilha dos Açores no Porto, na própria Biblioteca de Lisboa aqui no Brasil nós tivemos ajuda de pesquisadores em Minas Gerais onde estão cópias de algumas partituras de Dom Pedro principalmente no Museu da Inconfidência em Ouro Preto e no acervo da Orquestra Ira São Joanense em São João Bel Rei era a Estrada do Ouro então os repertórios circulavam do Rio para Minas e de Minas para o Rio aqui no Rio de Janeiro temos a sorte de possuir no arquivo da Catedral Metropolitana quatro manuscritos de obras litúrgicas da Autoria de Dom Pedro e a partitura preciosa do Hino da Independência que está no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro todos esses manuscritos foram editados a tempo dos 200 anos então quando começamos em 2022 as orquestras do Brasil já puderam se preparar para comemorar esse ano condignamente e tivemos a sorte de ter bastante repercussão desses repertórios por todo o Brasil inclusive uma gravação emblemática da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para o Celonaxus que é um dos mais importantes do mundo o álbum acaba de ser publicado no Spotify se chama Dom Pedro I, obras orquestrais, obras de Dom Pedro I e espero que esse álbum tenha bastante sucesso as partituras utilizadas foram as no Música Brasileis e nós além desse resgate das partituras que estão todas disponíveis no portal preparamos os espetáculos cênicos musicais que estamos fazendo no estado do Rio e em São Paulo faremos também no Museu Paulista que está sendo inaugurado a tempo aí das 200 anos repertórios de Dom Pedro I e dos compositores de sua época dois de seus mestres, dos principais mestres Marcos Portugal e Silvismund Neupon o compositor austríaco que veio ao Brasil na época da missão artística francesa que aqui ficou por cinco anos e pelas mãos de quem provavelmente Dom Pedro iniciou a sua carreira de compositor e do nosso maior compositor naquele momento José Maurício Nunes Garcia que encantou Dom João e a corte portuguesa com as qualidades de músico que ele tinha sem nunca ter ido à Europa foi logo, enfim, escolhido como mestre da Capela Real por Dom João posição que ele manteve até o fim de sua vida foi muito prestigiado por Dom João e posteriormente pelo Dom Pedro com reconhecimento do seu talento musical então é muito oportuno aproveitar esse momento para fazer vir à tona essa faceta pouco conhecida do Dom Pedro que escreveu o hino da independência e eu também fico muito grata a ele ele teve essa grandeza de utilizar o seu talento para promover o Brasil com o objetivo político de divulgar o Brasil perante o mundo os hinos que ele escreveu tinham essa função e também a missa que ele dedicou ao Papa Leão XII em 1823 o Brasil era uma nação jovem ainda dependência tinha um ano ele, assim que o Papa é eleito ele dedica uma missa ao Papa e pede que o Papa reconheça o Brasil como nação então é uma prova do, digamos assim do serviço que ele quis prestar ao país através do seu talento musical então eu fico, de novo, muito feliz por poder falar desse lado tão desconhecido de Dom Pedro e esse momento de comemoração do Bicentenário acaba sendo uma aula, né você está dando aula para a gente aqui não só de música mas de história brasileira muito legal e aí, Rosana com certeza todo esse trabalho toda essa pesquisa esse acervo todo levou um tempo para ser juntado, né e a gente está em 2022 em 2020 a gente teve que se deparar com a pandemia e eu queria que você falasse um pouco sobre como ficou esse trabalho nesse momento em que as pessoas tinham mais restrições, né a minha carreira foi um pouco afetada como a de todas as pessoas que tocam, né que são atores que têm contato com o público nós só fizemos apresentações através de streaming, né lives na sala Silvia Meirelles na casa Eva Klabin foram as principais apresentações que eu fiz também na igreja da Ordem Terceira de São Francisco agora a atividade do Música Brasilis eu costumo dizer que Música Brasilis é na nuvem, né porque primeiro que os colaboradores estão espalhados pelo Brasil todo então a gente trabalha muito remotamente as reuniões algumas são presenciais mas a maior parte delas é através de videoconferência através de meios virtuais, né então nós avançamos muito durante esse período porque também foi um período em que pudemos nos dedicar mais ao Música Brasilis e era um momento em que as pessoas estavam muito conectadas e os acessos tiveram um aumento bastante significativo também durante o período da pandemia nós também provemos conteúdos educacionais o nosso canal do Youtube é um canal que tem muita oferta de repertórios que você não encontra em outros canais então essas nossas digamos canais o portal o canal Youtube e os recursos educacionais do portal a gente percebe que tiveram bastante acessos e também foram muito usados por professores e por estudantes durante os seus digamos período do ensino remoto bom que bom que esse tempo passou não é? mas continuamos com essa convicção de que para levar a música brasileira a todo mundo é preciso realmente ser bem competente nessa questão da difusão via web precisamos ser muito competentes na comunicação através das redes sociais também porque hoje em dia todo mundo ampliou o acesso às redes sociais ampliou o uso ampliou as postagens então para que a gente seja visível isso requer um esforço não só recursos mas recursos humanos também para estar permanentemente cuidando dessa parte que vai assegurar visibilidade então por isso eu queria pedir para todos os nossos espectadores para seguir o nosso Instagram do Música Brasil Brasilis pode seguir o Rosana Análise Alotti também são dois diferentes o perfil do Facebook entrar se inscrever no nosso canal no YouTube que vocês vão ser sempre avisados das novidades que nós postaremos lá tivemos agora uma playlist toda voltada para as composições de Dom Pedro para esse espetáculo que eu chamo de Música da Independência temos quatro podcasts também além do YouTube no canal Spotify do Música Brasilis em que eu converso com Alberto Pacheco sobre Dom Pedro o compositor e sobre as diversas etapas de sua vida como compositor e isso está sendo muito utilizado pelas escolas para complementar como você falou Natália a música e a história são dissociados então a história tem uma trilha sonora e fazer essa conexão é muito importante para ampliar não só o conhecimento desses repertórios mas dar uma compreensão também da nossa história através da música que conta que aponta né você falou sobre sobre Música Brasilis sobre esse trabalho na nuvem mas citou também essa parte presencial né das suas apresentações e que agora graças a Deus já estão podendo ser retomadas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como você faz as suas escolhas né de repertório dos artistas que você quer tocar enfim em que você se baseia olha na verdade essas escolhas elas são mútuas né a gente se escolhe né a gente se encontra musicalmente né então eu tenho parceiros queridos de vários lugares né tem também uma parceria muito muito que eu prezo muito com o cravista francês Olivier Beaumont que veio ao Brasil em 2019 fizemos um festival que eu chamei de Barroque em Rio e que deve retomar no ano que vem vamos fazer espetáculos em 2023 fizemos uma versão virtual aí durante a durante a pandemia é muito prazeroso esse encontro musical com com artistas e essas escolhas são mútuas não é quer dizer a gente se encontra e toca numa situação em que tem um outro músico com quem você tem afinidade então você ou assiste um músico e diz quero tocar com você foi o que eu fiz com o Antônio Menezes né eu cheguei pro Antônio e falei quero tocar com você ele falou também quero tocar com você eu quero tocar com o cravo e aí fizemos alguns álbuns juntos e eventualmente nos encontramos novamente temos aí um projeto pra um próximo álbum em 2023 então essas são assim são é a vida que nos faz encontrar as pessoas com quem gostamos de tocar agora em São Paulo eu vou ter oportunidade também de reencontrar grandes amigos com quem eu já toquei algumas vezes o Ricardo Canjo com quem eu gravei o álbum Noicon e a Marília Vargas com quem eu gravei um álbum sobre as modinhas da Marília de Dirceu e o Guilherme Camargo que também estava nessa 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 gravação então vai ser um reencontro aqui no Rio eu toco com com o Marcos Ribeiro que é um violoncelista extraordinário com quem já toquei muitas vezes e com o Tomás Soares que além de ser um excelente violinista é filho de um cravista que infelizmente nos deixou compositor e cravista de Uberlândia o Calimério Soares que era um grande amigo então nova geração chegando aí também para nós conhecermos musicalmente coisa que me deixa muito feliz e Rosana nosso tempo está ficando mais curtinho mas eu não queria deixar de falar sobre um aspecto aqui da TV Alerj que é uma parceria com a Sala Cecília Meirelles a gente já vem divulgando espetáculos junto à Sala Cecília Meirelles e eu queria que você como profissional da música analisasse essa divulgação que é feita por um canal público que é do público na verdade de toda a população para oferecer dar acesso às pessoas à música olha Natália isso é muito importante você tocou num ponto fundamental a gente comentou durante a nossa conversa se não há mais público para a música clássica é porque poucas vezes se sabe até que um espetáculo vai acontecer porque o espaço que vem sendo dado pela grande mídia a essas manifestações é mínimo então é muito importante que vocês da TV Alerj façam essa difusão ampliem o alcance do que acontece na sala que é lindamente dirigida pelo João Guilherme Ripper a pessoa certa no lugar certo muito competente como gestor é um espaço que tem uma acústica maravilhosa onde nós temos sempre a felicidade de tocar e a cada vez é uma alegria renovada estar naquele palco e eu vejo agora com o fim da pandemia que o público voltou em peso porque a todas as manifestações que eu tenho comparecido na sala há um público muito numeroso teatro municipal também então eu fico muito feliz de ver que o público voltou depois da pandemia e essa difusão que vocês fazem que amplia o acesso inclusive para fora do Rio de Janeiro é muito importante porque isso digamos assim é uma uma extensão do que acontece em espetáculo que vai acontecer ao contrário do que acontece no teatro que as temporadas duram vários dias geral o espetáculo de música clássica acontece uma vez só e essa ampliação do alcance é muito preciosa para nós obrigado obrigado a vocês por estarem dispostos e terem espaço na grade de vocês para fazer para trazer a música de boa qualidade para todos os públicos Rosana infelizmente nosso programa está acabando mas eu não queria encerrar antes de ouvir mais um pouquinho da sua música já podeis da pátria já raiou a liberdade no horizonte do brasil já raiou a liberdade já raiou a liberdade no horizonte do brasil brava gente brasileira longe vá temor ser ou ficar a pátria livre ou morrer pelo brasil ou ficar a pátria livre ou morrer pelo brasil e com esse espetáculo lindo a gente encerra o perfil de hoje agradecendo mais uma vez Rosana muito obrigada pela participação sucesso no projeto da independência e nessa carreira maravilhosa muito obrigada por essa oportunidade de conversar com você e apresentar nossos projetos para os espectadores da TV Alerje sucesso para vocês também nessa trajetória de difusão da música clássica o perfil fica por aqui se você quiser rever esse programa e outros produzidos pela TV Alerje acesse o nosso Youtube e as redes sociais TV Alerje o canal do povo até a próxima Tchau